Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Caioba, chegou a hora, daqui a pouco a bola rola. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe. Além de uma recomposição rápida pra não tomar contra-ataque. A primeira participação do Ceará em uma competição internacional foi em 95, na antiga Copa Comebol. A precursora, aliás, da Sul-Americana. O Vozama acabou eliminado na primeira fase pelo Corinthians Caioba. O Ceará perdeu nos pênaltis, Villani. Tava se classificando até os 40 minutos do segundo tempo no jogo de volta. Cortou o passe. Vinícius recebe. Antecipe, quarta na área. William. William. William pediu. William. A chance. Para no goleiro. Olha só o rebote. Gol. De um jogo que promete dar 1 a 0 logo no começo do jogo. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole, deu azar, que a bola sobrou de novo para o adversário. E acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Villani. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Tem marcação. Ele protege. Bom corte. Mantém a bola. Usa o corpo. Boa troca de passes. Domina a toca. Não está mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Chegou para fazer. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Vamos lá. Tiro de meta. Veja. Ganho. Henrique. Ganhou. Descem, ganham o campo Quase, quase é escanteio Ela sai pela linha lateral e arremesso Recupera a bola na área Rouba a bola na boa, na moral, na defesa Com a vantagem no placar, eles vão controlando o jogo Mantendo a aposta da bola, espaçando o time adversário Eles vão tocando a bola com paciência Não tem outro jeito, lá atrás está fechado Cochilou, o cachimbo caiu Vinícius Eles se mandam no ataque No jogo de perde, ganha Sai da defesa, matou o que era um bom ataque Vai tentar armar o contra-ataque Arriscou o lançamento por cima Impedimento Quem tem pressa come cru E quente, Caio Acabou se precipitando E caiu na linha de impedimento da defesa adversária Vinícius O Ceará toca a bola de pé em pé Esse é o Bozão tentando abrir a defesa adversária Leu bem a jogada, intercepta a bola Jogar fora de casa Jogar fora de casa é sempre complicado E o time está ficando pouco com a bola nos pés Mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim Porque aproveitou bem as chances Está apostando na eficiência do seu ataque William Renato Augusto com a bola Desarma Só na bola Faltou atenção Devolve a bola de graça Renato Augusto William Renato Augusto Renato Augusto Recupera Dividida precisa Conduz a bola Conduz a bola para o ataque Bola cruzada Para trás Passe errado É arremesso William William Arbitragem A ponta indica mais um minuto de acréscimo Vinícius Usa o corpo Protege Apita o árbitro Intervalo de jogo 1 a 0 no placar Daqui a pouquinho o segundo tempo Caio Se eu Se eu fosse comentarista Eu diria que o primeiro tempo dele foi bom Mas como não sou Quero te ouvir Foi um primeiro tempo de protagonismo O gol que ele marcou Está valendo a vitória parcial Apita o árbitro Começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times se comportam William William Renato Augusto Renato Augusto Pegou nele Saiu É arremesso Boa bola por cima Passe interceptado Boa leitura de jogo Vinícius 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 Tocam de lado com paciência Esperando a brecha Para empatar Que lance Olha o empate Salvo O goleiro Cara a cara Caio Que defesaça A bola veio a queimar roupa E ele conseguiu fazer a defesa A alteração para injetar ânimo no time No segundo tempo Falta pouco Bateu no meio da área Para fora do gol Mandou bonito De voleio Quase fez um golaço Me lembrou Bebeto Caio Vilani O gol não saiu Mas isso não tira o mérito da jogada Ajeitou o corpo muito bem Para pegar esse voleio Vamos ter arremesso Quase um escanteio por ali Pode vir Bola alçada O Ceará toca a bola de pé em pé E esse é o Gozão Tentando abrir Gol De empate Tudo igual Foi uma bela assistência Um passe preciso Para quem vinha de trás E daí veio uma paulada A média distância Nenhuma chance de defesa O FIFA informa A bola volta a rolar E o placar é de um a um Ele vai ganhando o mérito Vai ganhando o campo Ele toca de volta E recuperou no ataque Renato Augusto com a bola Pegou Mergulha o goleiro E salva No limite De endereço Escanteio cobrado Atenção Tira a defesa Tava saindo o gol Caio Chegou para salvar o time Foi no limite Errou o passe Deu de presente A equipe desce para o ataque Sentiu a pressão Acabou deixando a bola escapulir Subiu a placa Vai entrar sangue novo no time Domi Domi Na toca Com paciência Para tentar desempatar o jogo É para desempatar Atenção Bate na defesa Pressão para cima da defesa Ele foi desarmado Ganha ainda assim o arremesso Corta e corta bem Boa leitura do lance E já são 15 minutos Do time visitante Dominando o jogo Precisam só caprichar Um pouco mais Na finalização No último passe O tempo está acabando E a partida segue empatada Desviou Desviou Saiu É escanteio Segue a pressão Estava faltando chance Para passar a frente No placar Mas está aí o escanteio A torcida acordou Escanteio é curto Dá até para arriscar A galera Pede Bola bem enfiada Bola recuperada Vai descendo Vem o contra-ataque Perdeu Matou o ataque Toca de volta O Ceará toca Bola de pé em pé E esse é o Gozão Tentando abrir A defesa Aniversário Gol Para ganhar o jogo No finalzinho Caio Ribeiro Que jogo Guga A partida Parecia caminhar Para o empate Mudou tudo agora E falta pouco De olho no placar Dois a um Foi esperto Se antecipou bem E cortou Entrega a bola Passe ruim Vem com a bola no pé Vai empatar Atenção Saiu bem Pega a bola Sem problema Estão no campo inimigo Minutos finais Quero ver Vem a luta Pelo empate Desarma Bota a bola Para fora Arremesso Substituição Jogo parado Olha só Dá até para cruzar Dali Lindoso Vinícius Apitou Passou a régua Acabou Vitória em casa Mais três pontos No campeonato O time hoje mostrou garra Lutou até o fim E foi buscar a vitória Nos últimos minutos Estão de parabéns Olha Na minha opinião Ele jogou bem Caio Eu quero te ouvir A gente tem que elogiar A atuação de quem marca O gol da vitória Vilani Ele foi decisivo Quando a chance apareceu Éh Obrigado.